Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro jogo e gente, tá faltando apenas dois blocos de ouro pra gente desbloquear uma nova fase bônus aqui, ó nova fase extra do próprio jogo, né, que eu acho que é a fase do Thor, é a fase de Asgard, eu acho que é a fase de Asgard e eu tava vendo aqui, ó, calma aí, opa eu estava vendo aqui que tem umas corridas que eu acho que dá pra gente ganhar esses blocos de ouro por exemplo, aqui perto tem a corrida, que eu acho que é do motoqueiro fantasma é isso mesmo, eu instalei aqui o desenho da moto dele tem a corrida do motoqueiro fantasma, acho que tem outras corridinhas aqui pra gente tá fazendo vamos fazer a primeira do motoqueiro, porque eu quero ter certeza se vai dar um bloco de ouro ou não, eu espero que sim só que antes disso eu vou ter que passar em algum lugar pra pegar um veículo pra fazer a corrida, né então aqui vai ser o meu ponto também de definição vamos lá, é, deixa eu trocar aqui o Doutor Destino porque ele fica fazendo esse barulho de raio e me incomoda um pouco, né, me incomoda um pouquinho aqui pronto, garoto, peguei aqui, ó, patriotinha de ferro vamos lá, patriotinha e você... e se você é novo no meu canal ele não quer descer, cara desce aí ele tá batendo no vento o que você tá fazendo, cara? bom, tá descendo, gente se você é novo no meu canal, desce um pouquinho a tela se inscreve aí no botão inscreva-se, né botão vermelho ativa o sininho da notificação, porque quando sair vídeos novos você será avisado e me segue no Instagram muito importante me seguir no Instagram, né vamos lá, estamos descendo vamos pegar um veículo aqui eu não sei se precisa ser um veículo específico eu espero que não deixe-me ver vamos dar uma olhada nos veículos voltar ao aeroporto aviões veículos e ali os personagens, né interessante que dá pra acessar a grade de personagens pelo por esse negocinho aqui e acessa os veículos, né aliás, eu acho que tem veículos pra comprar, gente olha só moto de polícia, 150 mil eu não tinha comprado caminhonete do justice... a caminhonete do... do justiceiro mesmo, né 150 mil muito legal essa caminhonete moto do Homem-Aranha, cara 150 mil eu também desbloqueei não comprei tem também aqui, ó moto do Stark 150 mil a moto do Stark é legal carro esportivo do Stark 150 mil também acho que todos os veículos custam 150 mil, gente e moto do Capitão América também 150 mil é... desses veículos aqui eu acho que eu vou pegar deixa eu ver hum... olha, eu não sei como é a corrida de moto acho que eu vou pegar uma moto só por garantia, gente eu vou pegar a moto do Miranha cadê o Miranha eita, até quebrou ali o Tony Stark vamos lá, patriota você vai pilotar a moto do Miranha faça por valer, hein senão o Miranha vai ficar chateado com você é uma moto rápida, hein, gente é uma moto rápida, ó olha é uma moto boa, cara pronto um motoqueirinho está aqui deixa eu voltar um pouquinho vamos lá falar com ele pra pegar a missão de corrida voltou para outra bom, essa corrida é pra vencer amedronta-se com as chamas do orgulho ferido do motoqueiro fantasma vamos lá vamos lá, gente hora de correr com o motoqueiro espero que seja o veículo correto é o veículo certo e tem um carro bem na minha frente que legal sai da frente, carro você roubou tem um carro na minha frente aí, passei no checkpoint sai da frente, gente é uma corrida mortal aqui, ó contra o motoqueiro fantasma corrida mortal desacelera pra fazer a curva eita, nós consegui opa sabe o que eu estava pensando esses dias, gente aqui comentando rapidamente porque eu lembrei de uma coisa não eu preciso subir aqui aí, consegui cara, eu estava pensando por que a Lego nunca fez um jogo só de corrida eu não sei se existe mas se existe eu não conheço um jogo só de corrida onde você inventa o carro que você quer né turbina ele imagina construir um carrinho pra você jogar num joguinho de corrida da Lego cara, com turbina o formato que você quer cara, eu acho que ia ser muito legal pra quem curte Lego e curte corridas também né eu acho que ia ser muito maneiro a Lego podia pensar nisso porque não é um jogo difícil de fazer na minha opinião sentia-se nos meus ossos ok, ok, admito você é um muito bom na estrada desbloqueamos aí a moto do motocrian fantasma e não ganhamos bloco de ouro não gente eu achei que a gente ia ganhar um bloco de ouro mas não só ganhamos o veículo isso é muito triste isso é muito triste será que essas outras corridas eu ganho um bloco de ouro vamos tentar achar uma corrida que eu ganhe um bloco de ouro porque tem aqui tem um bloco de ouro aqui tem um bloco de ouro garoto vamos lá fazer esse bloco de ouro tem um bloco de ouro aqui gente só que ele não está marcando ué ele não está marcando deixa eu sair aqui dessa localidade vai que é a localização eu vou para o topo de um prédio aqui só para garantir que o satélite o GPS vai funcionar pronto fica flutuando aí cadê mas pensa só na minha ideia do jogo de corrida de lego ia ser maneiro agora acho que está marcando está marcando agora beleza está marcando gente vamos lá vamos lá patriotinha vamos embora garoto disparando lasers e tudo mais aparentemente o bloco está aqui ué garoto o bloco está aqui mesmo só escondi essa hélice derretei a outra ali com um raio da morte que o patriota infelizmente não tem deveria ter na minha humilde opinião cadê o Stark meu Deus Stark você ficou lá atrás vamos lá ajuda do homem de ferro com o patriota seu amigo patriota pronto explode aí explode explodiu derrete ali calma aí que está bem baixo aqui tem que ficar um pouquinho mais alto pronto agora sim derreteu aqui tem um botão do outro lado também tem um botão que acho que vai ter que ser acionado ao mesmo tempo não tenho certeza não não precisa ser ao mesmo tempo oh não parece que eu caí não precisa ser ao mesmo tempo não explodiu acionar o botão acionei e agora que eu tenho que derreter deixa eu ficar aqui no topo do não é no topo da parede garoto mas eu acho que ele derrete assim no ar né aí garoto boa e conseguimos conseguimos mais um bloco de ouro está faltando só mais um para a gente desbloquear o nível extra lá que eu acho que é o nível de Asgard vai ser bem maneiro beleza esse aqui já foi apareceu mais um stun em perigo ou eu estou enganado acho que tem um stun em perigo nossa gente acho que tem um stun em perigo embaixo desse negócio aqui ó olha só estava escondido estava escondido é porque eu vi ali no mapa no mini mapa que a gente tem eu falei caraca tem um tem um stun escondido ali esse aqui ó valendo bloco de ouro oh garoto tem corridas também valendo bloco de ouro que delícia vamos lá gente deixa aqui primeiramente resgatar o stun em perigo porque senão eu vou esquecer que ele está ali eu vou esquecer que ele está ali o coitado vamos lá vamos ajudar ele vamos lá stun o que você está precisando você está meu deus stun o Hulk estava treinando você ficou embaixo do peso dele vamos chamar o Hulk para resolver esse negócio então aqui ó boa Hulk ajuda aí o stun pronto ajudou o stun muito bom muito bom deixa eu voltar aqui com o Stark Tony Stark deixa eu ver eu gosto da última armadura dele que é a 42 42 ok nós temos aqui ó opa ah não é o meu celular que acendeu aqui nós temos aqui ó já 200 blocos se eu não me engano deixa eu voltar aqui de novo no jogo com vocês vem cá vem comigo se eu não me engano acho que não é esse aqui não cadê ó é uma fase que eu acho que é do de Asgard acho que é essa não acho que é essa aqui ó essa aqui é da onde recepção gelada ah não é da história isso aqui é da história não tem nada a ver gente é esse aqui ó esse aqui a gente ainda é não fez se eu não me engano acho que é de 200 blocos de ouro vamos lá confirmar porque eu não tenho certeza tá eu não tenho certeza absoluta então vamos lá confirmar mas não vamos fazer nesse vídeo vamos fazer no próximo vídeo pra ficar tudo separadinho bonitinho né vamos ver se só ser realmente 200 blocos de ouro só pra confirmar eu acho que é ó porque as peças já estão ali ó isso garoto é 200 blocos de ouro será que tem mais fases disponíveis extras assim no mapa que eu ainda não fiz essa aqui dos X-Men é a fase da história eu já imaginava aqui é uma fase é uma fase bônus a gente já fez até o 100% dela fase da história a gente já fez também a gente já fez o 100% dessa fase aqui ah confusão na frisão acho que foi a última a última fase 100% que a gente fez da história do jogo aqui a fase bônus a gente já fez também já desbloqueamos o personagem aqui também é uma fase bônus aqui acho que é uma fase bônus também não essa aqui é a fase do jogo fase bônus a gente já fez já fez já fez deixa eu confirmar aqui gente não lembro se tem mais fases pra fazer tem a do taco aqui opa opa aqui não calma aí esse aqui eu acho que na verdade não é uma fase pra fazer esse aqui na verdade acho que é aquele modo de destruição na torre da liberdade eu vou ir lá pra confirmar mas deixa eu ver se tem mais alguma da corneta a gente já fez é eu acho que a gente já fez toda gente das fases aí bônus né eu acho que já fizemos todas cara o que é muito bom é garoto acho que a gente já fez todas só tá faltando essa mesma essa aqui ó vamos lá confirmar mas essa aqui eu acho que é aquela fase ó marquei lá beleza essa aqui essa aqui de asgard a gente vai fazer acho que é de asgard nós vamos fazer no próximo vídeo tá então fica tranquilo que a gente vai fazer vamos lá só confirmar se essa fase ali da torre da liberdade se ela é aquela de ganhar dinheiro eu acho que é é porque vocês já tinham comentado que lá era um bom local pra ganhar dinheiro bom eu concordo e discordo ao mesmo tempo por quê porque o método que eu ensinei de ganhar dinheiro aqui no LEGO Marvel Super Heroes o primeiro jogo é o método mais rápido e prático que você pode fazer e não fui eu que descobri esse método tá não tô falando que foi eu que inventei na verdade eu vi num canal americano esse método aí de ganhar dinheiro e achei muito prático muito prático mesmo é eu acho que é isso mesmo é isso mesmo gente isso aqui na verdade não é nem uma fase é só pra ganhar dinheiro se não me engano acho que é só pra ganhar dinheiro nós vamos fazer um vídeo dedicado só pra essa parte aqui tá vamos fazer um vídeo aí depois mais pra frente só dedicado aqui bom pessoal este vídeo vai ficando por aqui espero que você tenha gostado se você gostou deixa o seu like lembra de se inscrever no canal se for novo por aqui ativa o sininho me segue lá no Instagram um grande abraço até o próximo vídeo valeu